A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Ele merece. Ele me acompanhou desde 19 anos. Ele tinha 19 anos e eu tinha 10 anos. Aquele gol antológico da rua Javari, do Juventus, eu vi pessoalmente. Mas vale a pena, né? Não gostaria de estar na fila para isso, com certeza. Gostaria de estar na fila para vê-lo, para falar um oi, pelo menos, né? Eu tenho um autógrafo aqui dizendo assim, para a Aida Lúcia com o amor do Pelé. Então, é para poucos isso, né?